Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês rapaziada Mais duas novidades Eu falei que eu voltava rapidamente E vocês nem perceberam Lançamos aí duas cartas novas Na Sneak Peek Agora pouco, um pouco mais cedo O Lançador e o Espírito de Gelo Mais duas novidades Duas novidades lendárias É isso daí rapaziada Vamos agora batalhar novamente E vocês vão conhecer aí Mais duas cartas As duas novas cartas lendárias Que teremos agora no Clash Royale E saiu a primeira carta lendária Essa aí que vocês estão vendo É o Tronco, mano O Tronco ali, ó Uma carta lendária nível 5 Nível máximo Ela é terrestre E cara, vocês vão ver que faz um estrago, irmãos Pra aqueles decks de Goblins Arqueiras, Bombers Que vem aquele monte de Goblins Chatos pra caramba Essa é uma carta muito top Uma carta que vai solucionar seus problemas Uma garrafa de Fúria se quebrou E transformou um Tronco Inocente Em O Tronco Agora ele busca a vingança Destruindo tudo a caminho Com tudo no caminho Rapaziada Muito top Vocês vão ver Funcionando aí Na batalha Vocês vão ver que o negócio é muito louco, mano Então Fica de olho agora E vamos conhecer a outra carta nova A outra nova carta É o Lenhador Lenhador aí, ó Nível 5 Nível máximo Ela é uma carta lendária É uma carta terrestre aí Vocês vão ver Tem 1314 de vida ali, ó Bate bem Tem uma boa porrada É bem rápido Ele é rápido pra caramba E tem um detalhe muito top aí, ó Vamos ler ali Ele corta árvores de dia E caça O Tronco à noite Rapaziada Então tem uma ligação aí com o Tronco Com essa carta lendária Sua garrafa de fúria Vaza por todo lado Quando ele morre Ele leva uma garrafa de fúria Uma Eu falei jarra Mas é uma garrafa de fúria É E quando ele morre Ele deixa ela cair E aí tudo que tiver em volta Ali num raio Aquela garrafa vira uma fúria Um feitiço de fúria E enfurece o negócio que vem por trás Então Já imagina as combinações Que podem surgir Com essa Essa carta, né Com essa tropa Com essa nova tropa Olha que bacana, irmãos Muito top E aí ela dá ali, ó Efeito de fúria Mais 40% de fúria ali Ele gera, né Durante 8 segundos Num raio de 5, rapaziada Muito top, né, irmãos? Então Bora ver lá Como vai funcionar isso daí Na batalha Então Partiu ver as novas cartas 4 novas cartas No Clash Royale Então Nós vamos lá Agora batalhar com o Nery Vamos lá Partiu, rapaziada É nóis Fui Vamos conhecer as cartas Lendárias Do Clash Royale É isso aí, rapaziada Ah, já aceitou O Nery tá ligeiro, irmão O Nery tá ligeiro E vamos conhecer agora As duas novas cartas Você já está vendo Uma na tela É exatamente Essa aqui, ó Vocês vão ver agora Mandam uns remote Com uns aqui Pro Nery E metendo aqui O tronco, mano Olha que top O tronco Soltar aqui Um Espírito de Gelo O tronco Ele vai rolando E ele vai levando tudo E batendo E levando tudo Cara Contra aqueles Decks Com goblins Com arqueiras Cara É muito bom Bomber Ele acaba ajudando demais Cara É muito bom mesmo Vocês vão ver Que o negócio Vai funcionar demais Lembrando que eu tô Utilizando Tanto eu quanto o Nery Estamos utilizando aí O aplicativo Do desenvolvedor E portanto É por isso Que a gente tem acesso A esses A os novos As novas cartas Do Clash Royale Ah Eu meti o tronco Pensando que ele ia meter Alguma coisa ali De terrestre Ai que raiva Vamos lá Vamos meter Espírito de Gelo Aqui ó Congelar aqui Os servinhos dele Olha que top E não sei se vocês perceberam A outra carta Que eu acabei nem falando Olha que louco Tô jogando aqui Nem falei É o Lenhador O Lenhador Ele vai com um machado E com um Um barril Praticamente Um jarrinho Um jarrinho De Nas costas E rapaziada Ele vai levando Até o outro lado E na hora que ele morre Se ele morrer Ele deixa cair Aquele jarrinho Com um elixir Que tem elixir dentro E ai com isso Ele gera uma fúria Uma áurea de fúria Lá cara E ai tudo que tiver lá dentro O negócio enfurece Ali por um período Muito top Muito bacana mesmo E ai vocês vão ver Que o negócio Ficou louco Realmente Rapaziada É isso dai Olha lá Vamos colocar o tronco aqui ó Olha que bacana Esse tronco também ó Vai levando Vai destruindo tudo Que louco mano Da hora Muito bacana mesmo Vocês vão curtir também Rapaziada Dá pra fazer Várias novas estratégias Com certeza Dá pra fazer Tranquilamente Novas estratégias Vocês vão ver Que dá pra combinar Algumas coisas Eu já tô fazendo Algumas coisas Pra mostrar pra vocês Mas a criatividade Vai variar né Vocês vão ver aí Que vai ter bastante opção Olha lá Lenhador contra lenhador Vamos ver quem leva E ai eu vou soltar aqui Meu Ih caraca Soltei atrás Soltei meu Ih olha o combo dele Meu tronco ali Mas quase que não deu certo Ih destrui Ah deu certo Deu certo Vamos lá Vamos com tudo Soltar aqui do outro lado O Spark Vamos ver como ele vai se defender Meu Deus do céu É isso aí né Ele tá batalhando aí Tá doideira o negócio aqui ó Vamos lá 85 pra cair Soltar o tronco aqui ó No mago dele Olha que da hora que acontece Olha o mago Joga pra trás o mago Ó derrubei com o Spark Do outro lado Olha que louco Da hora Aí ó Um combo da hora É o lenhador E alguma coisa forte Por trás dele Que ai se ele morrer Na pior das hipóteses Se ele morrer Ele ainda gera Um Uma fúria E acaba dando uma ajuda Aí pro que vem por trás dele É muito bacana realmente Olha o tronco que da hora Rapaziada Olha o tronco Ah nem deu certo Valeu Muito obrigado Nery Olha que top essa batalha É muito bacana Na 2x0 Mas isso daí rapaziada Foi só pra mostrar pra vocês Essas duas novas cartas O lenhador Cartas lendárias O lenhador E o tronco mano Além é claro Do lançador E do espírito de gelo Que nós conhecemos mais cedo Então Quatro novas cartas Nesta atualização É isso daí Lançador Espírito de gelo O tronco E O lenhador Será que vem mais por aí? Cara Só falo pra você o seguinte Tem mais Atualização Tem mais sneak peek E você tá convidado Pra ver amanhã Aqui Logo cedo Então cola aqui No mesmo horário Pra você ver Essas novidades Beleza? Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Já deixa aquele like Pra fortalecer O rolê E é o seguinte Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Mano É só coisa louca Que vem por aí É só coisa bacana Rapaziada Então é isso daí Em primeira mão Você vê aqui no canal Bruno Clash Tamo junto Se inscreva no canal Não esquece Não me venham com papadaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau